E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Apontes e hoje galera eu trago aqui pra vocês uma notícia a respeito de um produto que eu já fiz vários reviews dele aqui, ensinei como configurar, como assistir vídeos, como assistir filmes e tudo mais, que é sobre o Chromecast. Bora pro vídeo! E o Google Chromecast foi um dos destaques do mês de maio da editora de eletrônicos do TechTudo. Ele apareceu em sexto lugar na matéria produzida no site do TechTudo. Muito impressionante né galera, isso no mês de maio. Só pra esclarecer, pra quem não conhece, Chromecast é um aparelhinho que pode transformar sua televisão comum em uma Smart TV. Ele foi lançado no Brasil em 2016 e a primeira versão dele custava R$ 399. Nos dias de hoje o Chromecast 2 já pode ser encontrado por até R$ 150 no mercado nacional. Só que pessoal, vale ressaltar que pra quem for adquirir um desses, ficar bastante atento porque existem muitas réplicas dele no mercado. Então procure sites oficiais ou sites conhecidos e lojas de confiança pra você comprar isso. Então pessoal, se você tá querendo saber mais sobre ele, tem um vídeo aqui que eu mostro e falo sobre ele. O link vai tá aqui no primeiro comentário do vídeo e também aqui na letra I aqui em cima tá? Então é só você acessar aí que você vai tá por dentro de como que ele é. Com o Chromecast, ele é possível espelhar aplicativos como Netflix, YouTube, Spotify e além do navegador do Google Chrome, que você pode jogar direto na tela da TV, tornando assim mais fácil a sua navegação e o uso desses aplicativos. Há também vários jogos que você pode jogar direto no aparelho, pareado com o seu celular tá? Se você quer ver uma lista de jogos, de alguns jogos que é possível fazer isso, deixa aqui nos comentários tá? Fala assim, eu quero ver a lista de jogos que a gente vai tá fazendo aqui um vídeo, trazendo aí pelo menos uns 5 joguinhos que dá pra você jogar direto do celular com o Chromecast, beleza? E pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o Chromecast. Esse aqui é a versão original dele tá? Ele vem nessa caixinha que ele já tá toda detonada, faz tempo que eu comprei ele. Ele tá ligado ali na minha TV, por isso que eu não vou mostrar, mas a foto dele é essa aqui. Tá, galera? Então, quando você for comprar, presta atenção aí no site que você vai comprar, né? No site ou na loja, pede pra ligar e ver, assiste esse vídeo meu que tá aqui na letrinha aí, pra você ver como que é a tela dele e peça pro vendedor lá colocar a tela na... 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 Na TV dele lá, né? Pra você ver certinho, pra ver se é aquele lá. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já dá um joinha aí, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, beleza? Então, fiquem todos com Deus, fui!